O que for ser mentir, se apagar o serpente, ou o fantasma do natal passado? A situação do lugar, a cabeça do meu pai, o demônio das onze horas, quem cantaria a pedra que os Rolling Stones tocariam Ibirapuera? O que for ser mentir? Quem sabe o que diz, quem cuida do seu nariz, padaladas à meia noite, enquanto aqui no Brasil, notou o disco de vinil, Deus e o diabo na terra do sol Quem saberia ao certo Quem foi que viu Os holistones no Brasil Lá, 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 lá Lá, 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 lá E sombraria a pedra Que os rolhos estão E sombraria a pedra Que os rolhos estão E sombraria a pedra E sombraria a pedra Que os rolhos estão E sombraria a pedra 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 Vou acreditar Que não vai demorar Mas se você se perdeu E sombraria a pedra 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 E sombraria E sombraria a pedra Vamos lá, vamos lá. Essa música é da época de Zé Piranha e Ari Pistola. Se olhar você, assim você vai comprimir que o mundo tá girando sem se mover. De manhã, seu sorriso irá brilhar como o sol. No mundo, no mundo, a libertad. De manhã, seu sorriso irá brilhar como o sol. Num domingo, a me deitar. Você pode imaginar. Você pode pegar no ar as coisas que eu quero lhe falar. Eu só, eu só, me encerra. Se eu ver com você, que o mundo vai girando sem se mover. Aaaaaah! 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 Vamos chamar de sacola Essa música Quem canta Os caras mais legais Que eu conheço Se não fosse esse cara Estaria tudo muito melhor O detector de mentira Marcelo Gross Ok, my gay Esse cara sou eu Um, dois, três Que o sonho enfim chegou O dia começou E alguém na corda Bamba Olhou no espelho E perguntou Quem eu sou Quem eu sou Quem eu sou O espelho quebrou E o tempo fechou E alguém na corda E alguém na corda A tampa Que se disse Que me brilhou Quem eu sou Quem eu sou Quem eu sou Esperando por alguém Quem eu sou Mas você não sabe Quem eu sou Quem eu sou Quem eu sou Quem eu sou O espelho fechou O espelho fechou E o tempo fechou E o tempo fechou E alguém na corda A cabra e a bamba Olhou pra baixo E perguntou Quem eu sou 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 Esperando por alguém Alguém Mas você não sabe Quem Alguém que possa Te salvar Talvez que possa Te mostrar Te mostrar Quem eu sou Quem eu sou Quem eu sou Quem eu sou E o teu Quem você Quem eu sou Quem eu sou Se inscreva no canal 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 O pessoal Se inscreva no canal E não gosta dos Se inscreva no canal E eu não gosta Se inscreva no canal E não gosta dos Se inscreva no canal E não gosta dos Então você Você não gosta dos E 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 não gosta dos